Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade hoje com os nossos exercícios. Vamos focar hoje na coluna? Pra quem tem dor na coluna, pra quem tem dor nas costas, região cervical, região lombar, lembre-se que aqui o negócio é se movimentar. Se você não se movimenta, os teus ossos, as tuas articulações, os teus músculos vão atrofiando e com isso causando dores. Por isso, muitas pessoas têm dor na coluna. Como vamos trabalhar em dupla, eu e a doutora Simone, eu vou colocar uma máscara pra ficarmos protegidas. Vamos começar o exercício com um estiramento da coluna inteira no chão com as pernas. Se você tiver dificuldade de teu pescoço ficar desta maneira, você usa um travesseiro embaixo do pescoço. Vai sentir totalmente as tuas pernas no chão, o quadril no chão, a parte posterior, o bumbum e a coluna. Perceba que um lado da coluna é mais encostado do que o outro. Primeiro exercício, coloca a mão direita embaixo da cabeça, dobra a perna esquerda e com a mão esquerda, dobra o pé, coloca embaixo da perna direita, inclusive o polegar. O que vocês vão fazer? Primeiro, esse cotovelo vai ter que trabalhar quase que encostando no joelho, no mesmo joelho, sem força, lento, progressivo. Lembre-se que é apenas uma mobilização da coluna, é sem estresse. Façam de quatro a oito repetições. Depois, o joelho vem em direção ao queixo, bem lentamente. E a cabeça encosta com o queixo no joelho. Isso! De quatro a oito movimentos. E o outro exercício vai trazer o joelho em direção à testa. O que que é isso? Isso aqui é uma mobilização de coluna. Não pode ser com esforço, tem que ser lento e suave. Agora, você só vai trocar o braço. Vai pegar a mesma perna. E você vai fazer cruzando, porque daí você vai alongar a parte posterior da coluna. Então, esse joelho vai com aquele cotovelo. De quatro a cinco, a oito repetições. Bem devagar. Aí, vai com o queixo. De quatro a cinco repetições. Bem devagar. E aí, vai lá com a testa. De quatro a cinco repetições. Pode fazer até oito se aguentar. Ok. Terminou aqui, você muda a perna. O mesmo braço, a mesma perna. E o braço oposto, segura a perna de baixo. Sempre com o calcanhar elevado. Calcanhar pra baixo e o polegar também. Então, você vai puxar e vai encostar aquele cotovelo pra movimentar a parte de lá da coluna agora. Perfeito. De quatro a oito. Aí, vem no queixo. Bem devagar. De quatro a oito. E daí, vai lá na testa. Bem devagar. Terminou essas repetições, você vai estender toda a perna novamente, os braços. E vai sentir novamente a panturrilha, a coxa, o quadril, parte posterior e a coluna inteira no chão. Agora, perceba que tem os dois lados da coluna que estão mais firmes no chão. Ok? Outro exercício. Dobre as pernas. Lembre-se que nós fizemos apenas com a perna direita. Agora, nós vamos fazer com a perna esquerda. E vamos repetir tudo de novo. Nós vamos fazer agora um exercício de mobilização da coluna. Esse exercício vai fazer com que suas vértebras façam movimento, oxigênio e façam uma mobilidade melhor para evitar as dores. Então, vamos lá. Pernas abertas ao longo do quadril, na altura do quadril. Inspira. Solta o ar. Abaixa a cabeça e coloca a coluna para cima. Solta o ar. E vem com a coluna para baixo e a cabeça para cima. Faz um movimento na sua coluna. Inspira. Solta o ar. Ó, a mobilidade da coluna. Inspira. Vem para cima. Perfeito. Faça esse movimento durante dez vezes. Aí, descansa, sentando lá nos pés e levando o braço para frente. Senta atrás das pernas. Você vai alongar a sua lombar. Então, para quem tem dor na lombar, é muito boa essa postura.